Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Chico, pra quem não me conhece, eu também sou o Chico, beleza? Vou me trazer pra vocês uma gameplayzinha aqui, tô jogando contra um pseudo-monotailon, né? O nick do cara é não-bunny-tailon, né? Então eu acredito que ele jogue muito com o boneco. Eu quero vocês que saem vídeo todo dia aqui no canal, às 9 horas, meio-dia, 18 horas e às 21 horas, 4 vídeos por dia. Verifica se você tá inscrito no canal, senta o dedo no like pra poder me ajudar. E a gente tá na nossa sagazinha aqui do bronze ao mestre, beleza? Mandar um salve aí pro Prue, Mega Plays, pro Danielson, pro Fox, pro Suzuki, pro Angel. Beleza, vamos lá, guys. Ó, guys, lembrando que o primeiro passo é tentar descobrir aonde que o jungle in mil começou. Ó, ele começou lá no bot, que o trinta já veio pra rota direto. Paralelo, eu não fico na reta dos minos, tá, guys? Começou no bot, né? É um eco. Não pode deixar ele farmar no ataque básico. Começou no bot. Beleza. O eco não passou ainda pra suarge. Que é estranho. Ó, eu tô meio de volta. Ó, quando eu tô meio de volta, eu tenho que jogar um pouco safe. Que é o combo dele. E agora que eu tenho o shield. Beleza. É, esse match fica bem suave, tá bom? Esse cara aqui, não vou dizer que ele é diamante. Então, tipo, tá em tese já é uma match... Ai, trollei. Eu já tava aqui. Então, tipo assim, já é um carinha mais consciente, né? Mas aquele esquema, tipo, é só jogar de boaça. Jogar no erro dele. Tipo, não tem segredo, tá ligado? Rapaziada, acho que tem segredo no lolzinho. Mas não, tipo, é só jogar de boa. É, prestar atenção no que você tá fazendo. Conhecer a matchup, saca? Eu não conheço essa matchup aqui. Mas eu tenho ideia de como jogar ela. Então, tipo assim, é só não ficar tomando dano à toa, tá ligado? É, não é o melhor momento pra eu dar B, cara. Mas eu tentar puxar mais um wave não vai ser muito bom. Eu vou dar B aqui mesmo. E torcer pra ele não puxar. Mas ele vai puxar, é. Como que eu posso fazer, né? Se ficar ali também prolongando, eu acho que não seria legal, não. Travação pro YouTube, sim. Tem platina 1. Esse cara tá... É, é, diamond. Ó, ele passou no meio. Sai, 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 sai. Sai. Isso deu pra vocês verem, mas ele passou no meio da rota pra gankar no bot. Vocês viram? Ele passou no meio da rota, tá vendo? E a rapaziada tomou o gank. Ó, são ofícios. Sei lá. Aqui eu não tinha o que fazer, tá ligado? Aqui eu pinguei o máximo possível, fiz tudo possível. Vou frisar essa rota. Porque esses bonecos de home, eles funcionam muito bem até o D1, assim, sabe? Os caras não recuam. Vocês viram? Ali era imposto, mano. Tanto que eu pinguei... Tanto que eu pudesse fazer. Agora vou tentar devolver o gank. Vou guardar aqui a jungle do eco. Vou gank a bot. Ok. Tem um bot. Cuidado. Eu recuo. Ele vai ter que dar B Tá com pouquíssima audida Vai perder uma wave bem gorda, isso é bom Vai pegar uma Beleza? Acabou que ele perdeu a wave mesmo assim Só na malevolência, rapaziada Pegar só essa barricada aqui, perfeito Não tem que prolongar muito Beleza, perfeito, perfeito Tá bem legal pra mim Avisou tantos caras que não saiu Cara, sim, mas é padrão isso, saca Tu não pode se estressar por isso não Tem que entender que sua parte você fez, saca? Por exemplo, esse game aqui eu tô jogando o mais correto que possível Entendeu? Então, tipo, só entende que sua parte tu fez Não se estressa não, cara Pô, cara, não compensou gastar essa ult assim Mas eu queria pegar essa catapa Mas eu não vou nem conseguir pegar essa catapa Não vou ser, ok Não compensa muito gastar ult assim não, guys Mas sei lá Eu não sei mais o que fazer com esse recarinho Vou botar a suagem aqui pra poder tentar parar um pouco o home do Taylor Ok, só que eu fiz o Taylor perder uma wave Ok, então, tipo assim Tá, ele pegou aqui, mas ele perdeu a wave Lincar aqui Lembra que o Echo tá pela bot side? Então eu vou jogar pra baixo, já que eu tenho o Ard no bot Espero que você bebe, meu Pode dar Se você bebe, sinta-se à vontade Então aqui eu não tomo gank Lembra que eu fiz o... O menino não gastar a heal lá no bot, né? Tudo bem Tô com item fechado Vou fazer ele perder mais uma Cuidado com o gank do Taylor no direto Já fechei esse item novo Esse item novo ele é muito bom, cara Porque ele é muito barato Eu acho que ele é 2.400 Ele me dá 50 de dano de ataque Me dá redução do tempo de recarga Me dá detalhidade Ele é muito, muito bom JP vai rolar hoje? Não, não Ô, ô Taylon bot Viu? Pra isso que serve essa Ward que eu botei ali, guys Viu? Aquela Ward ali Pra me dar a direção pra onde o Taylon foi Legal, né? A galera usa muito isso na Coreia Tá bom? No Brasil é um pouco raro você ver os caras fazendo isso Mas na Coreia, por exemplo Dopa jogando Porque o Dopa ele joga de TF TF por mais que seja um moleque muito bom pra acompanhar no home Ele é bom depois Ele é bom só quando tu tem ult ou TP, saca? O TF acompanhar andando é muito complicado Então Por isso você bota aquela Ward ali, cara Porque você pingar às vezes Não é o suficiente pro cara sair Mas se o cara ver o cara passando pela Ward Às vezes ele recua, entendeu? Quanto maior o elo, mais os caras recuam Pelo menos em tese, né? Ó, minha wave tá na T3 Então o D também tá na T3 É um bom momento pra dar home Se eu conseguir encaixar alguma coisa aqui no bot Hum, trolei Ficou bem mal Não consegui flechar Um bebê mal, rapaziada Ali eu usei o combo errado Era só W que eu já matava ele, tá ligado? Fiz algo como completo Então aqui foi muito mais bad Mas vou fazer a tab ninja aqui, tá de boa Eu não acho que ele flechou, se eu não me engano Eu não... Foi mais bad Eu não sei Eu imaginava que eu fosse matar ele só no... Do E Mas tipo assim Quando... Eu queria guardar o Q pra finalizar, tá ligado? Mas não precisava Ele já tava bem unhado Então se eu só optasse por dar WQ Já matava ele Então da Twitch, cara As lives na Twitch são 8 horas da manhã, cara Tá bom? Tem energético hoje? Hoje tem, hoje tem Tentar matar o Tailor aqui agora Falou? Beleza Uma coisa que eu não fiz, cara Que é bom fazer é marcar o tempo de Flash do Tailor Ele flechou em mim, mas e aí, cara? Eu nem lembro quando que ele flechou Então o erro que eu tenho que consertar pra próxima partida Rapaziada, vocês que estão assistindo a live Vocês curtem uma gameplay assim mais focada ou não? No caso agora é pergunta pra quem tá assistindo a live, né? Não pra quem tá vendo o vídeo no YouTube Vocês curtem uma gameplay assim mais focada? Explicando tipo tudo? Explicando sobre rotação? Essas paradas? Por exemplo, eu tô forçando aqui Porque eu não tenho chance do Echo me gankar, cara Ele foi B Ele tava com pouquíssima vida, lembra? Ó, eu sei que o T não subiu O T não subiu 100% Sim? Beleza Ó, eu sei que o Echo provavelmente tá pelo bot Ele tá mesmo, tá vendo? O Reddy acabou de nascer Então provavelmente ele vai fazer a rotação dele É... No bot Né? Inclusive eu vou lá agora tentar dar um... Porque é o Ard, não Isso aqui eu neguei gold pra ele Eu posso passar no meio aqui Eu tenho que não me mata Tá bem suado E eu sei que o Echo tá pela bot side Lembra? Você falando parece fácil fazer? Ah, cara É tudo uma questão de prática Tá bom? O Azaco Aminas tá pra nascer Eu vou pegar elas Porque tem Aronguia de bot Então eu recadei pra mim De fazer o Aronguia de bot Eu vou pegar o Azaco Aminas E vou ajudar ele a levar no Aronga bot Hum, mas minha rotação agora não foi boa Eu nem imaginei que ele estivesse em drag Mas ali, por exemplo, ele não podia contestar sem mim, tá vendo? Mas aqui foi, foi my bad Essa não foi das melhores Eu imaginava tudo Mesmo que ele estivesse em drag Mas eu não tinha muito o que fazer não, cara Porque quando eu soube que ele estava drag Eu já estava muito longe Então, tipo, nem ia dar tempo de chegar de qualquer forma Mas eu errei em não... Não deduzi que eles poderiam estar drag Sacou? Eu deveria ter pensado nisso Tá de boa Pelo que a dracata está muito forte, cara A capta está, tipo, está full buffada Vou tentar encaixar um gank bot, hein Então, tá morto Ok Pegarão É de boa, deu pra encaixar um gank legal, bot Mas sei pela pink, mas sei lá, cara Parada que eu estou level na frente do Taylor Tipo, isso é muito importante para um solo lane, né Por exemplo, ó Eu estou contra um Taylor Essa rota aqui, só farmar não adianta, cara Eu tenho que ganhar essa rota, sacou, rapaziada Tipo assim, meu boneco é muito mais forte que o Taylor em game Então, só farmar nessa rota não é bacana No leco está bot Então, está bem de boa Só o Taylor não pode vir aqui, o Taylor não me mata Tipo assim, vocês têm que entender isso Qual que é a sua posição em game Eu estou de... Eu vou dar de cara com 30 aqui Tipo assim, isso... Ah, eu sempre farmo bem e tal É... Não morro na rota, mas... Pera aí, tá ligado? Você está com o boneco de game Só farmar bem não é o suficiente Você tem que ganhar a tua rota, sacou? Então, tipo assim Eu tenho que estar mais forte do que o Taylor Eu tenho que fazer mais do que o Taylor Vocês viram aí O Taylor rotacionou muito e tal Mas ele não pegou muito a kill Que eu consegui sempre avisar Tipo assim, tu não... Pô, guys, é triste isso Tipo, eu estou fazendo uma live explicativa Aí eu vou ler o chat pra ver se tem alguma dúvida Que é só o pessoal reclamando Isso é bem triste, cara De verdade Mas enfim, vamos lá Ah, eu vou puxar essa wave aqui E vou... Vou tentar ir lá pro top Vai rolar treta lá Tem três pessoas rotacionando pro top O Taylor não está no bot Porém... Tem esses dois e mais um Eu não vi quem era Mas eu acho que é o Echo que está no top Então o NAR pode tomar um dive Ver se vai rolar... Não, beleza Vou farmar wavebotside então Não Vai rolar treta no top Lá Tem um cara aqui atrás, não tem? Tem Beleza Ok Viu? Eu ia pro bot farmar Mas eu pensei Cara, eu tenho certeza que meu time vai agressivar Tá vendo? Então não compensa as vezes ir lá no bot farmar Compensa mais eu... Eu vim pra onde vai rolar treta Então você tem que meio que deduzir as coisas que vão acontecendo no jogo Tá bom? Se eu tivesse perdido a lane Cara, eu teria que tentar farmar a jungle pra poder voltar pro jogo Mas você não pode perder essa rota, cara Se você perdeu a rota, saiba que o game foi culpa sua Se você perdeu o jogo foi culpa sua Tá bom? Então, tu tem que ter isso em mente Beleza? Vamos lá, guys Ó Repara que aquela minha rotação lá pro top Hmm, sou close Joguei mal, joguei mal, rapaziada Deve ter jogado melhor, tá? Era pra ter guardado meu E um pouquinho mais Eu usei meu E muito cedo Esse tipo de reiki não pode acontecer, ó Deu 800 de gold pro Taylor Isso não foi bom, tá bom? Isso foi horrível Mas ainda tá de boa Porque eu consigo Consigo parar o Taylor Mas eu não posso Esse tipo de erro Esse aqui é erro mecânico, cara Não pode acontecer Tô passando o cara Tá avisando a wave O diagrama não ajuda a desfrizar Aí tu tem que guivar, cara Tá ligado? Tu vai ter que guivar Chega pra isso Se eu as vezes consegui sair do prato Pô, fico bem feliz De verdade, cara Você vai saber se a matchup é favorável Isso é conhecimento de jogo, cara Tu tem que saber Por exemplo Meu boneco é um boneco forte em Healy Game Muito forte O Taylor é um boneco que ele só tem um combo Tipo Tá, quem é monotelo? Desculpa Mas tipo assim Em Healy Game o Taylor só tem um combo Ele sempre vai fazer a mesma coisa Tá ligado? Não tem muito que o Taylor não possa fazer em rota É sempre a mesma coisa Vai puxar o E e vai rotacionar Vai puxar o E e vai rotacionar Ele vai tentar te acertar o W Ele vai tentar te acertar o W Se acertar ele de volta Ele vai te dar o Q Pra poder combinar a passiva Então tipo Taylor é um boneco Ele não tem muita coisa que tu possa fazer Tá ligado? Como eu pego um boneco forte em Healy Game Eu tenho que puxar a rota Sempre que eu deixar guardado Pra quando o Taylor não rotacionar Eu poder acompanhar Ou pelo menos meu time não morrer Eu fazendo isso Eu anulo o Taylor, sacou? Esse game aqui em específico Taylor ainda conseguiu pegar umas kills Porque a rapaziada não voltou Sacou? Mas se eu não tivesse Mas tipo assim Aquele gank que a Kaisa morreu lá no início Eu não falei nada, tá vendo? Eu só não falei nada Tipo, ela morreu e eu fiquei de boa Só continuei pingando Eu não reclamei nem nada É o que tu tem que fazer, sacou? Tu tem que fazer a sua parte Provavelmente se eu tivesse falado alguma coisa Eu ia tiltar ela Aí os próximos ganks tudo Ela ia morrer também Você viu que ela morreu uma vez Não morreu mais Ficou mais suave Ficaram mais suaves Tipo, isso é uma parada muito importante Tipo, psicológica em jogo Tá de energético? Não, cara Ainda não tomei não Mas tipo Quando eu give Ele continua frisando Aí eu perco o farm Não, sim Tu perde Exatamente o que tu vai fazer Você vai perder farm Nessa situação Você vai tentar só pegar A experiência dos minions Ele não compensava eu dar over Cara, tua matchup tá ruim? Seu único objetivo vai ser não morrer Cara, tu não morre mais Tipo, acho Pô, não tá legal Não tô fazendo farm O que eu faço? Não farm Giva Sacou? Seu objetivo em game é não morrer Só isso Sacou? Deu tudo errado num game Você tá com um boneco forte de game E tu tá perdendo a rota Tu tá morrendo Não se desespera, velho Seu objetivo é farm É, tipo Não morre E tenta farmar, cara Tenta farmar as waves corretamente O que tiver pra tu farmar Da diago tu farma O que tiver pra tu ajudar Guardando tu arda Não precisa só de pegar kill também, cara Existem várias formas De você ganhar o game Tá ligado? Tá, mais uma vez que isso aí É doideira É, tem três pessoas no bot E o jungle tá morto Ah, em farmar o bot Ele fica muito Não tem lugar pra farmar Então eu vou ter que farmar Esse campo da jungle dele Deixa eu ver se os estudos Não tem mais nada Melhorar no comportamento Se nós jogamos, estamos juntos, meu brother Se ele me zonear Aí você vai guivar Cara, é muito raro Chegar no mundo Você, tipo Em elo baixo O cara te zonear, tá ligado? Ou o cara frisar a rota, velho A galera começa a frisar bem Tipo, depois do D1 Assim, velho E olha lá ainda, cara Então, tipo Se tu pegar um cara Que frisou a rota, brother Vai ser um cara, tá ligado? Sei lá, 20 jogos que tu jogar Tu vai pegar um, dois caras no máximo Que vai saber sobre o wave control, velho O restante só vai jogar no automático, velho Então isso aí vai ser algo situacional Quando tu pegar esse cara Vai ser um cara mais barra pesada Então tu não tem muito o que fazer, tá ligado? Mas aí tu... Aqueles outros games Tá, foi o que deu pra fazer aqui É que ele foi meio burro, na real De mim Não burro, mas assim Não tinha muito por que ele fazer isso Fui tipo, elas por elas, tá ligado? Lá Mas ok Pensei que ele virinha, né? Porque ele não tem dano pra me matar Já jogou Dora? Não Faz vídeo de mata em todas as rodas? Quem sabe Gosta de futebol? Cara, eu não assisto futebol já faz um tempo Tipo, eu acho que A última vez que eu assisti futebol mesmo É... Eu era uns 4 anos atrás, tá ligado? Eu assistia porque meu pai era botafoguense Eu gostava bastante de assistir com ele, saco? Mas hoje em dia não mais Eu também nunca curti muito jogar futebol não Eu curto mais um... Curto mais esportes com a mão, tá ligado? Tipo, handball, basquete É... Rugby Acho bem legal Bom, em si eu não curto muito não Eu pensando se compensa eu lutar ali Acho que não Ó, esse game aqui vai ser um game bem difícil, cara Tá ligado? É capaz de eu fazer tudo e a gente ainda não conseguir ganhar Acontece O que eu penso eu lutar aqui, gente? Eu tenho que ficar vivo pra pelo menos Tentar impedir o barão deles Beleza? Então ali não tem porque eu ir, cara Não tinha como dar bom aquilo ali Eu fiquei vivo, tá vendo? E cobrei o erro deles Não tinha porque eu ir ali, cara Não tinha Você entendeu isso? Não tinha Drag já era deles Se eu fosse ali lutado na doida Eu só ia morrer Então, mano Só relaxa, tá ligado? Peço o barão dos caras Se eu vou ali e eu morro Já era Os caras fazem bar e acabou o jogo Então, mano Relaxa, tá ligado? Tenta fazer o que você acha que é certo É dois esquemas, cara Primeira coisa, vamos lá Tu tá jogando Tu acha que você merece estar no elo melhor do que tu tá? Você sempre tem cadeia positiva Você sempre faz as paradas e tal Então, tipo assim Tenta fazer o que você acha que é certo Tu tá jogando Caiu alguém smurf no seu time Alguém que tu repara que o cara manja Ouve ele, tá ligado? Tenta ouvir ele Se você, pô Esse cara manja mais do que eu É assim, velho Esse é o segredo, tá ligado? É tu deixar um pouco o ego de lado Bom, tem uns caras que manja muito de De rotação, cara Manja muito de visão de jogo, tá ligado? Tipo o Tirano Que é um monotwinder Mano, o cara manja absurdos, cara Tem que ver as lágrimas explicativas deles São muito boas Eu tenho uns caras no Raelo Que eu pago o pau vendo os caras jogar, tá ligado? Então esses caras eu Eu vou pela deles Mas caso contrário Eu vou na minha, entendeu? Eu vou fazendo o que eu acho que é certo Beleza? Beleza Beleza Hum Cara Ah, mas não vai dar, velho O RECA tá 11, né? Tira neles Tô sem smite Daler Tô muito bom Daler, viu? Viu? Well played Só faz Sacou? Meu objetivo aqui é dar essa call de Baron Não foi fazer o Baron, cara O RECA tá 11 O RECA tá 13, tá ligado? A gente aqui é jogar no desespero dos caras, velho E os caras se desesperaram Bate, bate Come as frutas É meio chato jogar assim, tá ligado? Tipo, eu tô sendo babado os caras, velho Mas É o que eu sempre falo Os do ofício, velho Se tu quer ganhar o game é isso Mas eu não gosto de jogar assim, tá ligado? Eu faço isso aqui na minha main Esse aqui é um game muito explicativo, cara Eu não curto fazer, tipo, tão explicativo assim E ficar, tipo, guiando os caras Mas dá pra fazer, cara É uma parada aqui, tipo assim Quando eu quero full ganhar, eu faço Olha pra ser mono Eu não acho que é uma boa ideia, cara Eu acho que você perde pouca diversão do jogo E Luiz Almeida, salve, brother Quantas partidas eu jogo em média por dia? Bem pouco, cara Eu só jogo pra stream, cara Eu não jogo off stream mais O tempo que eu joguei off stream Foi pra botar minha main challenge só, cara Fora isso, eu não jogo off stream É porque ultimamente eu tô streamando um pouco mais Tipo assim, ultimamente eu tô fazendo mais Eu tô jogando mais, sabe? Mas até quando eu jogava na minha main Quando eu jogava off stream na minha main Eu jogava no máximo 5 partidas por dia na minha main Isso foi suficiente pra eu subir Eu joguei, sei lá, umas 60 partidas e ganhei 40, sabe? Ganhei 45 Uma parada assim Eu ganhei muito, muito Mas só jogando nesse estilo aqui 100% focado Tipo escrevendo e tal Dando cal Mas isso é muito exaustivo, sacou? Então tipo, eu não consigo jogar muitas partidas nesse pick Isso aqui cansa muito, cara Porque aqui eu não tô jogando só pra mim, saca? Eu tô jogando pros caras também, velho Explicando, escrevendo o que o cara tem que fazer Isso é bem chato, sabe? Ficar fazendo o tempo todo Ó, vamos lá, cara A gente tem que garantir esse drag, mano Garante o drag, guys Mais importante Cara, drag é foco total nessa season, tá, guys? Tipo assim, igual aqui A gente tem um bar Pá, beleza Só que, mano, falta 10, 15 segundos pro drag, velho Faz o drag primeiro Depois a gente força alguma coisa Porque se todo mundo morrer Vai dar doideira Quero alma de dragão, saca? Essa alma de dragão dá muito bom, cara Essa deve ser de velocidade de movimento E quando a gente luta Aumenta 40%, cara Nossa velocidade de movimento Por 3 segundos Cara, tipo O absurdo, sabe? É o que a gente deveria ter puxado o drag, tá, guys? Isso aqui que a gente tá fazendo é errado Mas É... Já tinha começado, né? A adiantar, eu falava Guys, tenta puxar, sacou? Então era melhor Só tentar fazer o mais rápido possível mesmo Configuração do PC E é Brian, tudo bem, meu lindo? Muito obrigado pelo superchat Cara Eu não posso falar As configurações do meu PC, cara Por os motivos contratuais, velho Mas Eu posso te falar Depois do meu PC antigo Que nele Roda LOL Roda tudo Depois eu pego pra você As configurações Praticamente matei o Talon Vocês viram? Praticamente matei o Talon Tipo, foco É só você focar certo na TF Eu praticamente matei o Talon Tipo, assassinei O all-in do Talon Tá vendo? Ó Eu ganhei a TF Só de focar certo Viram? Impediu o Talon de entrar na TF Isso aqui fez eu ganhar a TF Mas isso aqui é uma coisa que Por exemplo Isso que eu fiz agora Não vai pro KDA Sacou? Isso aqui não vai pro seu KDA Isso aqui não vai pra Pra Pras estatísticas Mas é uma coisa de visão, cara Eu ter entrado no Talon ali Não ter deixado ele entrar na TF Já foi o suficiente pra gente ganhar a TF Ele entrar e explodir um Já não explodiu ninguém E o Talon é um boneco assim, cara O Talon é um boneco de explosão Então as vezes vocês acham Nossa, mano Eu tô 15 barra 3 Eu perdi o jogo, cara Tá, mano Mas é aí, cara Você perdeu o jogo, mas Sacou? O que que tu errou? Tu tinha todas as suas spells Tu deixou o Talon entrar no seu ADC Tu já parou pra pensar nisso? Ou, sei lá Tu poderia ter dado call pro seu time E você não deu Então, tipo É muita coisa, sacou? Só o KDA Mano, KDA aqui não importa de nada, cara KDA não reflete partida, velho Então não adianta nada Tu tá com o KDA bom Tu ter estompado o cara em rota E ter deixado, tipo O cara fazer tudo no game Saca? Esse game aqui Meu boneco é um pouco limitado, cara O Talon é um boneco de home Então eu não consigo acompanhar o Talon Não dá, cara Tu não pode fazer mais do que teu boneco permite Mas eu posso pingar Eu posso guardar Que nem o que eu fiz ali Pra poder saber pra onde o Talon tá indo Eu posso não tomar gank do Echo Pra não feedar o Talon E o mais importante de tudo Eu posso ganhar os 1v1, cara E cobrar ele Foi o que eu fiz Tanto que eu tô com muito mais farm Muito mais farm É Sei que esse game aqui em específico Eu não farmei tão bem, cara Mas, tipo Eu tô com 60 de farm Mais que ele, cara Então, tipo É bastante, cara São quase 4 kills em farm Veja se dá pra tu compensar Em outros pontos Beleza Top damage ainda Dando total a torres Acho que eu não dei muito, não 5 em 400 O Nara jogou muito bem nisso E dando total objetivos Eu fui praticamente top damage Eu fui top damage? Fui top damage Então, tá bom, meus lindos É isso aí Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de fazer outros vídeos maravilhosos Com eles a dedos pra vocês E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmãos E aí E aí Amém.